Oi, vamos montar minha casinha e também inscreve-me no canal e deixe seu like. Ativa o sininho, né, Liz? Aham. Vamos lá montar a casinha da Elie, né? Vamos. Eu tô muito animada. Olha que tanta coisa. E coisa popuxa. Vamos lá. E olha, eu vou pegar minha casinha. E coisa mais popuxa. Diz que vai montar a tua casinha ali. Eu vou montar. Olha aqui o que tem pra montar. Isso. E isso pra montar aqui. É muito lindo. Tirou do lado errado. Tem muita coisa, né? Aham. Vamos montar. Tira o saco. Isso. Isso, bota aí do lado. Ai. Isso, bota aí do lado. Coisa popuxa. Vai, mostra o que tem mais pra montar. E tem mais aqui, olha. Pra aqui, tem isso aqui, olha. E pra botar. É o LED, né? E também, olha que lindo. Vai ficar tudo lindo, né, Liz? Tá. E aqui é o material da casinha. Tem LED, tem isso. Vem o manual de instrução, né, Liz? Mostra aí, mostra. Com o manual de instruções. É um pouco mais divertido. Olha aqui o que tem dizendo. Olha, pode levar pra um co-conto. É, vai ficar. A gente pode levar pra qualquer canto. Vai ficar linda a casinha da Liz, né? É. Então vamos lá montar, né? Vamos. E pessoal, eu vou mostrar mais uma coisa. Tem umas coisas que caiu todo dia, a gente é atrasado, atrasado, atrasado. Pra sair, pra ir também pra gravar, e ir pra academia, e ir pra grafina. E assim, vamos lá. Vamos lá. Agora bate em cima, pra ver se entrou. Agora bota outra peça em cima. Tem que encaixar. Encaixar? Eita, rapaz. Olha aí a peça. Já dá pra ser a construtora, já é. Vai mais. Vai, Liz. Essas são as do meu pai. Oi. Essas são as do meu pai. Olha como é grande. Vou botar outra peça. Vou botar outra peça. Que é isso? Qual? Aqui eu vou pegar. É, pegar dois desses. Vou pegar dois desses aqui. Isso aí, pega uma peça pequena daquela. Estou aqui. Estou aqui. É, isso aí. E vai de mesmo jeito. É. É. Não, Alice, não mistura isso aí não, hein, pelo amor de Deus. Tá vendo, Alice? Tá tomando rumo, né, Alice? Hum? Não, 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 não. Também tá falando. É trágico, eu não colo. Próximo, vai. Aonde? Ao contrário. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Não, ao contrário. Ao contrário. É, assim. Vai. Aí vira pra cima, assim, ó. E bota o outro. Qual? Aqui, ó. Encaixa aqui, ó, do outro lado. Encaixa os dois. É, aqui é, vai fazer na base, né, da casa. Olha aqui, papai, tem mais do seu celular, hein, como é? Tem. É, vai olhar, né, né? Tô filmando, viu? Ó, pronto, pessoal. A gente já cozou aqui a base, né? A gente tá colocando agora essa parte de cima, né, Alice? Pra gente subir o telhado. E agora vamos colocar essas pecinhas aqui, agora. Virada assim, ó. Isso, pega outra. Vai, pega a do papai. Agora coloca aí, ó. Virada aqui, assim. Assim, ó. Tá tomando forma a casinha da Alice, que agora vão começar a fazer o teto, né, Alice? Uhum. Tá tomando forma, ó. A gente já tá começando a... Agora vão começar a fazer o teto. Ele já tá doidinho aqui. Tá faltando um aí? Tem um aí, ó. E agora a gente vai começar a subir o teto. E eu mostro já pra vocês. Gente, olha a casinha da Alice. Vem, Alice, mostrar a tua casa. Mostra aí. Olha, gente. Tem um lugar pra gente ficar? Ei. Tu queres entrar, hein? Vamos entrar. Aí aqui, ó, a gente tem a opção de amarrar aqui. Entra aqui, olha. Entra. Entra, mamãe. Vai, entra aí. Entra, mamãe. Entra, mamãe. Olha como é linda aqui, ó. Não entra mais. Eu vou entrar, calma, que a mamãe tá filmando pra ver pro pessoal. Vou colocar um edredom bem fofinho aí pra Alice. É. E olha aí, ó. O que é, edredom? Olha isso, como ficou linda a casa da Alice. Eu vou apagar a luz pra gente ver. Olha. Olha como é lindo, gente. Perfeita. Perfeita. Vem aqui, Alice. Fica em pé pra ver o tamanho da casa. Com o toque na frente. Olha aí. Aqui, não. Aqui, vem. Aqui, olha o tamanho. Na frente da casa. Fica aí na frente. Olha o tamanho. É enorme essa casa da Alice. Linda. Vou mostrar. Olha, gente. Estrelinhas. Já vem direto nela. As casinhas. Olha aqui. Cabe eu e a Alice dentro? Vai. Cabe. Olha aqui. Vou acender aqui. Deixa eu só amarrar aqui, ó. Pra ficar melhor. É. Mas ninguém. Nem sabe. Olha aqui. Falta, ó. Cabe tranquilo, ó. Eu ficar aqui com a Alice. Nós vamos brincar muito aqui. Vai, diz assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha casa, né? Olha aqui. Pede pra se inscrever. É, a Alice. Não pega num... Pede pra se inscrever e deixar o like. Diz. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pronto, pronto. Pois é, pessoal. Isso foi a casinha dela. Eu amei. Vai ter vídeos aqui. Vamos fazer uma noite de pijama. Vai ser tudo. Então já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para mais vídeos. Um beijão. Dá só teu beijo, Alice. Que, Alice, agora vai coisar. Eu vou colocar um edredomzinho assim, bem fofinho, né, Alice? Vamos botar um bocado de urso, né? Pois é isso. Tchau.